Economia no Contexto Certo Oferecimento Exped, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News, canal 576 Bem-vindos a mais um Sexto, o resumo da Semana Econômica no Contexto Certo E nesta semana, os ativos brasileiros seguiram como a bola da vez Nesta semana, que eu ainda estou aqui nos Estados Unidos, ainda estou aqui em Nova Iorque O dólar chegou a cair até 4,76, o menor nível desde o começo da pandemia, março de 2020 E o Ibovespa saltou para 119 mil pontos, vai, torinho E os grandes responsáveis são as pessoas que eu estava conversando aqui E sim, os investidores estrangeiros Aliás, eu fiz cada entrevista para o nosso programa de sábado à noite O De Frente Culturo Várias entrevistas, queria até agradecer a Kalina que está me ajudando aqui Tem gestor do American Center É um asset que toca mais de um trilhão de reais aqui em Nova Iorque Especialistas em Small Cap Ele deu ótimas dicas para os investidores, pessoas físicas Tem o John Elch, presidente da Câmara Brasil-Estados Unidos, também super legal Sem a Kalina não teria feito essas imagens maravilhosas Um beijo Kalina que está filmando agora o nosso sextouro de hoje Eu fui na Nomura, que são japoneses que também tocam trilhões Bom, enfim, estou voltando com muito conteúdo para a audiência aí da Jovem Pan Um abraço para todos vocês Vocês não perdem por esperar Mas eu queria dar os créditos para a Kalina também Voltando, os investidores estrangeiros só nesse ano já levaram mais do que 83 bilhões de reais para o nosso Brasil É recorde, nunca na nossa história entrou tanto dinheiro nesse período de tempo em um trimestre É touro de ouro, vai tourinho A guerra da Ucrânia completou um mês triste e segue puxando para cima os preços das commodities Como petróleo, minério de ferro, tudo isso favorece o Brasil Fui lá na CME, na bolsa das commodities Ah, e no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou bem e trouxe alívio ao mercado Aqui nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central deles, ao contrário, falou mal e estressou o mercado O Federal Reserve está nervoso, começou a subir juros, o pessoal ficou um tanto quanto nervoso Nesta semana, os investidores também tentaram ver o lado positivo, enxergar o lado positivo na maior parte da semana E foram as compras, na busca por pechinças, ações que tinham caído muito, aproveitando a queda dos preços E vamos lá para os pontos que eu separei para esse nosso sexto ouro de hoje Primeiro, apetite dos estrangeiros, bate máxima histórica Record é touro de ouro do dinheiro que entrou no Brasil A chuva de dólares para a bolsa do Brasil, né, continua Já são mais de 83 bilhões de capital estrangeiro que entraram aí na nossa bolsa, no nosso Brasilzão Um novo recorde, um novo touro de ouro na entrada de dinheiro Para vocês terem uma ideia, no ano passado inteiro entrou 70 bilhões de reais só E isso já tinha sido um recorde, ou seja, o recorde de hoje é muito forte E o que está atraindo os estrangeiros? Várias razões, vários motivos explicam a entrada de dinheiro Nossos juros estão bem mais altos, né, do que em qualquer outro país equivalente A Selic está 11,75 ao ano contra, sei lá, a banda 0,5, 0,25, 0,5 aqui, né E esse diferencial atrai o dinheiro aí para o Brasil, tá Aqui nos Estados Unidos é uma banda entre 0,25 e 0,5 Segundo, alta dos preços das commodities, como o petróleo e o minério de ferro, né Lembrando que 30% das empresas do Ibovespa estão ligadas a commodities, né Vale, Petrobras, por exemplo, né Quanto mais caras as commodities estão, né Mais dólares os estrangeiros têm que mandar para comprar as commodities Então não só atrai dinheiro para as ações da bolsa, como também derruba o preço do dólar Os investidores estão fugindo da Rússia também Primeiro que o dinheiro novo não vai mais para a Rússia A Rússia está fechada, ninguém vai mandar dinheiro para lá, tá E também estão realocando, quando é possível sacar o dinheiro da Rússia Estão realocando e estão vindo para cá Também tem fuga do dinheiro da Europa, que está todo mundo preocupado lá E o dinheiro está entrando no Brasil também Está sobrando dinheiro para o Brasil de todos os lados O que não tem é para a Rússia, tá E essa enxurrada de dinheiro fez o dólar cair para baixo dos 4,80 No fim de 2021, só lembrando, no fim do ano passado, começo desse ano, estava 5,73, gente Para os analistas do Crédito Suíço, ainda tem espaço para o dólar cair um pouco mais Vai, tourinho! Vai, realzinho! Com esse dinheiro todo, a nossa bolsa está sendo blindada do mau humor exterior E subindo e bateu 119 mil Segundo ponto, Mr. Geron Paul mais duro no Banco Central O Geron Paul, então, o presidente do Banco Central americano Nesta semana provocou mau humor nos mercados americanos e até na Europa Ele, que é presidente do Banco Central daqui e costumava ser bem... Ele era apontado como o apaziguador dos mercados Um bombeiro! Sempre que todo mundo reclamava, ele falava, não, calma aí E ele surpreendeu, mudando de novo, né Dizendo que o aumento dos juros pode ser ainda maior do que 0,25% na reunião que vem Se for necessário Uma surpresa e tanto para quem até outro dia Estava falando até agora há pouco, dizendo que a inflação aqui não preocupa Está tudo tranquilo, é passageira, é transitória Martelou isso na nossa cabeça durante mais do que um ano O presidente do Banco Central lá no Brasil subindo o juro com tudo Ele falou, não, imagina! Agora ele tirou a roupa de bombeiro e jogou gasolina na fogueira Falou o negócio é o seguinte, vamos ter que subir o juro pra caramba Terceiro ponto, Roberto Campos Neto Já o nosso presidente do nosso Banco Central O presidente do nosso Banco Central Esclareceu de uma vez por todas o que muitos já tinham lido Na ata da última reunião do Copom Quando eles subiram a taxa de juros em um ponto percentual Para 11,75% ao ano Ele falou que a inclinação para que os juros subam até 12,75% Já agora na reunião do 5 de maio e parem por aí Está certo, está? No mercado chegou a pipocar a projeção dizendo que ia para 14 Essa fala dele derrubou os juros futuros e ajudou as ações de varejistas e de construtoras Puxou o mercado de ações Quarto ponto do nosso sextouro Putin exige pagamento em rublo Agora tem essa O Putin, a guerra energética entre a Rússia e o Ocidente Esquentou Depois que o presidente russo Vladimir Putin Exigiu que o gás natural que é vendido aos países hostis Da OTAN, por exemplo Fosse pago em rublo Ele não aceita outra moeda A moeda rublo já saltou 7% na hora em relação ao dólar Claro, vai ter que comprar rublo para pagar E reduziu a perda acumulada no ano para só 23% Estava em 30% Então agora E também disparou o preço do gás holandês Que é outra referência europeia Entrou num rally agressivo O pessoal vai ter que comprar deles lá Quinto ponto Elon Musk e a Lua O dono da Tesla e da SpaceX Voltou as manchetes aqui nos Estados Unidos esta semana Ele e a NASA anunciaram A NASA que anunciou que vai voltar na Lua depois de 50 anos Em parceria com o brincalhão das Bitcoins Elon Musk Que também é dono da SpaceX O projeto da NASA e dele Tem previsão de conclusão em 2025 E para a semana que vem Vai sair o indicador Que é o pai de todos os indicadores do mercado O PERO Relatório do emprego do cidadão urbano americano Daqui Que é sempre divulgado na primeira sexta-feira do mês Dessa vez vai ser primeiro de abril Bom, aí no Brasil também vão sair dados do emprego Como o CAGED e a PNAD contínua Não esquecendo que é virada de mês Semana que vem Virada de trimestre E os grandes fundos se movimentam para ajustar suas carteiras Cuidado com a volatilidade Olhe nisso E se você se interessa pelos indicadores econômicos Que a gente cobre aqui no Sexturo E como eles pressionam a bolsa, o dólar e os juros Invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil O curso Toro de Ouro Acesse a newcursos.com.br Newcursos.com.br Use o voucher de desconto Sexturo E compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00 por mês Sem juros Newcursos.com.br E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais O meu arroba é Arroba Pablo Spire Arroba Pablo S-P-Y-R Gente, é isso aí Eu espero que vocês tenham um lindo fim de semana em família Eu sou Pablo Bom fim de semana Vai Torinho Vai Torinho Economia no contexto certo Sexturo E se você quiser me seguir 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 E se você quiser me seguir